E aí guerreiros, oz! Meu nome é Elbert Cantão, sou faixa preta e professor de Jiu-Jitsu e também sou formado em Educação Física. Tenho mais de 20 anos de experiência e de muitos ralados no Jiu-Jitsu e mais de 15 anos de formação em Educação Física. Atuo como preparador físico, personal trainer e como palestrante, onde já tive a oportunidade de viajar pelas 5 regiões do nosso país, ministrando cursos sobre preparação física e treinamento esportivo. Já trabalhei em diversas áreas dentro da minha profissão, mas o que faz realmente meu coração bater mais forte é o nosso Jiu-Jitsu. Estou aqui hoje para te fazer algumas perguntas. Como anda a sua preparação física? Em outras palavras, como anda seu gás? Morrendo nos treinos e competições? Aposto que você até inicia esse ou aquele plano para melhorar seu gás, mas depois de um tempo perde a motivação, não é? Você segue sua rotina normal de treinos, mas quando participa de um campeonato, quase infarta na primeira luta. Sai dela com a visão embaçada, batedeira no peito, as mãos não fecham, não é verdade? Pois é, saiba que não está sozinho nessa e que isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Por isso, estou aqui hoje para te mostrar a importância da preparação física especializada. Então me dê alguns minutinhos para te mostrar um pouco disso e como eu posso te ajudar. Fique comigo até o final do vídeo, ok? Vamos lá? Quando falamos em preparação física, não podemos mais viver no mundo do achismo. Achar que isso é bom, achar que esse exercício vai ser legal. A ciência está aí para comprovar meios e métodos que realmente funcionam e elevam a capacidade física da pessoa. Numa preparação física, trabalhamos com a organização e o planejamento de um período de treinamento. Nesse planejamento, tudo é dividido em etapas, ou seja, o que treinar em cada mês, semana e sessão de treino. Então, entendam que o que fará a diferença na sua condição física não é esse ou aquele exercício, e sim todo o processo, todo o planejamento e toda a metodologia utilizada. Isso demanda tempo. Por isso, é tão complicado você pensar num programa de apenas um mês. Pouca coisa se muda em um mês. Basta lembrar que os atletas do UFC, que já são extremamente treinados, quando tem uma luta agendada, fazem seus camps numa média de 12 semanas, ou seja, 3 meses. Se um mês de treino já é pouco tempo, imagina achar que apenas um exercício diferente que você faça irá te transformar num super atleta. Quando pensamos na preparação física a médio e longo prazo, a coisa muda de figura. Todas as etapas podem ser trabalhadas sem pressa, com todo o cuidado e respeitando as características de cada indivíduo. Assim como na construção de um prédio, o planejamento deve ir da base ao topo. Num período maior, conseguimos planejar cuidadosamente quais serão as competições-alvo, para que você chegue nelas no seu potencial atlético máximo. Se for o caso, competições preparatórias serão incluídas no seu calendário, onde o foco será o de aumentar o seu nível competitivo. E todo mundo que já competiu alguma vez sabe que na competição é diferente. Não é verdade? Competição é outro nível. Um atleta de Jiu-Jitsu precisa desenvolver várias capacidades físicas ao longo de todo esse processo. Cada uma delas tem sua importância e deixar alguma de lado poderá fazer a diferença entre o primeiro e o segundo lugar num campeonato. Vários pontos são importantes. Vamos entender um pouco de algum deles. Flexibilidade e mobilidade. Aqui estamos falando de músculo e articulação. Vamos fazer um trabalho para que você possa aumentar a amplitude dos movimentos. Em outras palavras, daremos mais liberdade à sua movimentação. Core. Também podemos chamar de centro ou núcleo corporal. Fica localizado na região central do nosso corpo. Essa região é de fundamental importância no nosso dia a dia e crucial no Jiu-Jitsu. Através de exercícios direcionados a essa região, você sentirá uma segurança incrível para as movimentações específicas do nosso esporte. Nós vamos simplesmente blindar essa região. Força. Podemos considerar a força como a capacidade física mãe, porque simplesmente não existe movimento sem algum tipo de manifestação de força. Além disso, ela é a base para o desenvolvimento de outras capacidades físicas, como a potência, por exemplo. O grande erro são os atletas utilizarem métodos convencionais para hipertrofia para melhorar o desempenho no Jiu-Jitsu. Mais massa muscular é igual a mais peso na balança. E mais peso pode te obrigar a mudar sua característica de luta. Nosso foco será o de desenvolver o máximo de força, ganhando o mínimo de peso possível. Queremos você forte e não pesado. Potência. Muita força aplicada em alta velocidade. Explosão muscular. Ela é fundamental no Jiu-Jitsu. A explosão e a precisão que entramos num golpe fazem toda a diferença. Quanto mais rápido e certeiro o golpe, menos tempo o adversário tem para reagir. Através de metodologia e exercícios específicos, conseguiremos elevar sua potência muscular. Você vai subir de nível. Esses são apenas alguns pontos e, como você pode perceber, teremos muito trabalho para frente. Não é? Muito trabalho e muito foco. Mas você pode estar pensando que isso tudo não é para você, porque seu objetivo não é competir. Você apenas pratica o Jiu-Jitsu pensando na sua saúde ou simplesmente porque gosta. Concorda? Aí que eu te digo, meu amigo, você precisa vencer um cara, um grande adversário. Sem dúvidas, o maior de todos, você. Sei que você quer se olhar no espelho e dizer para si mesmo o quanto evoluiu e está melhor. É aquela famosa luta entre o posso e o não posso. E eu sei que você pode e quer vencer essa luta interna. E eu posso te ajudar nisso. Como será entregue aquilo que estou comprando? Seu planejamento será feito no início de tudo e as planilhas de treino serão entregues semanalmente via e-mail ou WhatsApp. No final de cada semana, discutiremos o que você achou dos treinos, o que foi fácil, o que foi difícil, o que foi realmente executado e o que não foi. E pequenos ajustes serão feitos para a próxima semana. Simples e fácil. Um passo de cada vez. Bom, e agora você deve estar se perguntando, ok, mas quanto custa tudo isso? Vou te mostrar que bem menos do que você imagina. Se liga. Como foi dito, o plano mensal não é ideal por tudo aquilo que já expliquei. Mas também temos essa opção. No plano mensal, você terá um investimento de R$ 157. É o plano cru, ou seja, sem desconto e sem bônus. Se você começou a entender o que eu te falei sobre a importância do planejamento, você verá que temos o plano trimestral. Nele, seu investimento será de R$ 137. Aqui você ganha um desconto de 12% e comparado com o plano mensal, no mesmo período de 3 meses, você tem uma economia de R$ 60. Além disso, eu te darei de bônus, ou seja, inteiramente grátis, mais 15 dias de treinos. Ou seja, você compra 90 dias e vai receber 105 dias de planejamento da sua preparação física. Agora, se você entendeu perfeitamente tudo sobre a importância do planejamento, a médio e a longo prazo, e todos os benefícios desse processo, o plano semestral é o ideal para você. Nele, seu investimento será de apenas R$ 117. São 25% de desconto e isso vai gerar uma economia de R$ 240, comparado com o plano mensal. E seu bônus passa para 30 dias, ou seja, você compra 6 meses e vai receber 7 meses de planejamento exclusivo para você voar nos tatames. Mas calma, que ainda não acabou. Tenho um presente melhor para você. Como promoção de lançamento do meu produto, tenho algo ainda melhor para você que me der um voto de confiança e acreditar que, através do meu trabalho e do seu comprometimento, iremos mudar seu nível dentro do Jiu-Jitsu. Olha só, plano semestral VIP de R$ 117 por R$ 107. Agora, seu desconto passa a ser de 32%. Chegamos aos R$ 300 de economia. E você também entrará no sistema. Pague 6 e leve 7 meses de planejamento. Agora ficou top, hein? Mas esse plano tem um porém. É uma promoção de lançamento. Esse valor somente para os 50 primeiros atletas que se juntarem ao meu time. Infelizmente, não tem choro. Quando chegar a esse número, o site vai bloquear automaticamente e o preço voltará ao normal. Eu ainda vou te dar uma garantia. Mesmo após entender toda a importância do planejamento a médio e longo prazo e realizando tudo o que foi proposto no treinamento, se você não ficar satisfeito com o que for oferecido nos primeiros 30 dias, eu devolverei todo o seu dinheiro. Vários fatores definem um campeão. Técnica, tática, condicionamento físico, parte psicológica, nutrição, descanso, entre outras. Mas seguindo o caminho que eu te darei, vamos resolver o problema do condicionamento físico. E isso te trará mais confiança para trabalhar as demais áreas. As ferramentas estão na mesa e à sua disposição. E agora só tenho mais uma pergunta para você. Você só precisa escolher qual pílula tomar. Tomando a pílula azul, você voltará à sua rotina básica de treinos. Você continuará esperando por resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Nada mudará. Mas se optar pela pílula vermelha, conhecerá e sentirá na carne e nos ossos a verdade que está por trás da preparação física. Você poderá voar alto. Serão inúmeras possibilidades. Mas tem um preço alto. O preço da disciplina, do foco, da força de vontade, do comprometimento e do querer ser melhor hoje do que foi ontem. Então, meu amigo, pílula azul ou vermelha?